e é bom família começando mais um vídeo aqui no canal seguinte tô indo lá no bunker agora a hoje eu vou de carro lá mano cansado de andar a pé porque ontem andei a pé uns 10 quilômetros mais ou menos eu e o tectoy para entregar uma porcaria lá que fomos enganados não peguemos dinheiro não peguemos nada velho vou lá hoje e seguinte mano que que o meu carneiro tá fazendo aqui velho vai para casa sem vergonha meu deus tu tá querendo que o tectoy te pegue de volta para fazer churrasco vem chau vai para casa vem vai para casa azar se o tectoy te pegar de volta vou deixar que ele faça churrasco o meu velho tá perdido aqui para baixo não é para ele vir aqui para baixo até que pegou ele deixa eu arrumar aqui família não sei se a câmera aqui tá legal sei que o tectoy pegou ele esses dias aí quis fazer um churrasco do bicho sorte que eu achei ele é tempo e eu vou chegar ali agora eu acho que ele tá lá na estufa lá tá produzindo as coisas dele lá eu preciso conversar muito sério com ele hoje velho porque precisamos acertar várias coisas aí eu acho que eu vou deixar o carro escondido aqui escondido não porque ele deve ter visto já o barulho do carro mas tô pensando em deixar o carro aqui entrar lá por cima ver o que tá apontando porque quando eu chego na porta ele nunca deixou entrar ali mas hoje vai ser diferente mas se ele não deixar entrar ali eu vou derrubar esse forno em cima dele e ver se ele tá aqui o tectoy o tectoy o tectek tiktok ai o que vai ver se meteu o tectoy o tectoy o tectoy o tectoy o tectoy o tectoy o que vai e cadê esse praga vai tirar essa câmera aqui da minha cabeça tá apertando já tudo aqui o saco praia foi deixou tudo largado as coisas aqui tudo abandonado bilhete aqui Ah não, esse bilhete eu acho que foi uma nota que ele primeiro passou um dia ali Caramba, onde esse cara se meteu? Será que ele tá lá no bunker? Dá uma olhada ali no bunker, vê se ele tá ali Ô Tectoy Tectec Meio estranho, velho, porque era pra ele tá aqui Meu irmão sumiu, será que o meu irmão levou ele pra algum lugar? Porque, tipo, não tá nem meu irmão, não tá o Jack, não tá ninguém ali Eles saíram cedo hoje que eu nem vi Sei lá, vou dar uma olhada aqui no bunker Ô Tect Tectec Caraca, velho Deixa eu dar uma olhada e vai se não prender ali de volta Ô Tectoy Ué Tem um papelzinho lá embaixo, velho Ele anda cagando ali, pode ter certeza Faz dias que eu não desço ali naquele bunker ali Deixa eu dar uma olhada ali Ô Tectoy Acorda, vagabundo Essa é hora de dormir já agora Era pra você estar lá fazendo os bagulhos Cadê você? Tectoy Só se ele estiver dormindo lá no fundo Vou ver o que esse cara tá aprontando Não é possível, velho Sumiu do nada, sumiu todo mundo de repente Deixa eu descer aí Meu, faz uma cara que eu não desço aqui no bunker Ué Tá estranho, velho Olha só Aqui foi destruído Ah, eu esqueci que Eu acho que deu um problema no bunker aqui Pegou fogo Meu irmão tem que tirar ali as peças aqui Aí colocou o quadriciclo aqui Eu acho que empurrou pra lá tudo Rebentou aqui Mas foi com o quadriciclo pra ele poder escapar Que porra é essa? Parece um bilhete Foi preciso Aí tem um código aqui que 05161 Não sei Não entendo porra nenhuma Arroz, feijão, salgadinho, bala Trenzinho desenhado Ué Ué, cara Onde que esse cara se meteu, velho? Tem pedaço de pão aqui Pipoca Mano Tá muito estranho esse negócio, velho Tá muito, muito estranho Vou lá pro carro Ih, caralho Deu uma cabeçada aqui Sei Eu já tava com o cérebro Tudo confuso, tudo bugado Agora eu tô mais confuso ainda Não tô entendendo nada O que que é que não é negócio dele? Cara, sumiu do nada Era pra ele tá aqui agora Tudo certo A gente já conversou antes de noite A gente chegou Era bem de noite A hora que a gente foi lá Nos trem lá Deixar um negócio pro carne seca lá Voltemos Passemos Ele tomou banho na cachoeira lá E do nada Mano, olha A gente sumiu Não acredito, velho A tornozeleira dele Ó Intacta Será que ele conseguiu escapar? Eu não acredito Sério mesmo Será que ele tá por esse mato Escondido? Eu acho que o Tectoy Realmente escapou Não sei pra onde que foi, velho Só que uma coisa Eu tenho certeza Ele deixou um bilhete aqui Agora eu não sei se foi ele Achei um bilhete aqui Que tem um código Uns números, na verdade Bem retardado, né? Uns números Um trenzinho Escrito Coisa de comida E um ditado aqui Que diz Foi preso Foi preso? Não Foi preciso Bom E olha o que que eu encontrei Pra quem não sabe O que que é isso aqui Isso aqui a gente Colocou nele Era a tornozeleira Lá que veio da Europa Tudo Meu irmão que tá controlando Tava controlando tudo isso aqui, né? Se ele acionasse o bagulho lá Ó Ele soltava esse bagulho Que é tipo um gancho Que entrava na perna dele Meu, é uma loucura, mano Esse bagulho aqui Só que deu pra ver Que ele conseguiu se libertar Do negócio aqui Não tô entendendo mais nada Agora o que que eu vou fazer, velho? Não tenho nem ideia Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou tentar ir lá Perto do, onde o coelho Montou o laboratório Ver se ele não tá por lá Com certeza o coelho Libertou ele aqui E levou ele lá Pra aquele laboratório Que eles construíram lá Onde o meu irmão conseguiu Descobrir um laboratório Muito grande lá do coelho E como vocês sabem, né? O Tectoy tava envolvido Com o coelho também Chegou a me iludir ali Um dia ali Mas com certeza Eles tão junto, mano O que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar encontrar O laboratório lá Porque com certeza Onde tá o coelho Tá o Tectoy junto Então é isso aí Vamos lá, família, agora E seja o que Deus quiser, né? Que dê tudo certo aí Porque o negócio Tá ficando sinistro, mano Tá ficando muito estranha Essa história E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o tamanho dessa aqui Ele deu umas pegadas bem grandes Eu tenho certeza que isso aqui é pata de coelho Tem muita, eu vou seguir nessa direção Das patas de coelho, pode ter certeza que eu vou chegar lá Cara, bem como eu pensava Olha, eu acho que aqui É o laboratório que o coelho tá fazendo Fabricando os produtos, mano Olha, escutei até um grito lá Vou tentar chegar ali por perto Meu, chega meio escondido aqui por perto Deixa eu tirar essa câmera aqui da cabeça Caralho, eu já encontrei bagulho aqui Esse aqui os caras devem estar usando Com certeza, estão usando pra fabricar as coisas Meu Deus, eu acho que é o laboratório deles Deixa eu tirar essa câmera Galera, tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo Meu Deus, perdi o meu carro Onde que tá meu carro? Perdi meu carro Eu achei que eu tinha deixado aqui Tem alguém me seguindo, tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo